Um minuto, um tropeção de Augusto, um gol de Rogério. 1 a 0 para o Palmeiras. O tropeção maior ainda estava por vir. Foi um começo arrasador. Marcos esteve quase perfeito. Quando a bola passou pelo goleiro, encontrou a cabeça de César Sampaio. Um gol salvo, outro feito. César Sampaio marcou o segundo do Palmeiras. E os 10 minutos perfeitos do Palmeiras foram completados por Paulo Nunes. 3 a 0. Um atropelamento que ninguém esperava. O time entrou dormindo. Acho que isso não é normal. Oswaldo de Oliveira pedia calma. Filipão queria mais. E foi atendido. Alex fez uma bela jogada. E o quarto gol chegou ainda no primeiro tempo. Acontecem erros no futebol. E aconteceram os erros e nós aproveitamos para fazer os gols. Rogério, como César Sampaio, fez um gol e salvou outro. O Corinthians não desistiu. Rimpom jogou muito. Discutiu ainda mais. Até com o Filipão. Na hora, falou muito. Depois, não falou nada. O gol de honra foi Luizão quem fez. Mas isso não evitou a goleada. 4 a 1 foi o placar. Na classificação do Campeonato Brasileiro, o Corinthians tem o dobro de pontos do Palmeiras. 24 a 12. Ainda é líder. E isso aumentou ainda mais a festa verde-branca. Da maneira com que eles estão jogando no Campeonato Brasileiro, a gente vencer dessa forma. Com certeza nos dá uma moral muito grande. Para que a gente possa viver e decolar nesse Campeonato Brasileiro. Os jogadores até que, em nome do profissionalismo, foram contidos. Claro que 4 a 1 surpreende qualquer um. Mas o Palmeiras fez merecer. Jogou muita bola hoje e mereceu o resultado. O Corinthians, com uma grande equipe, vinha aí na liderança do Campeonato e ainda vem. Acho que nossa equipe entrou determinada. E fizemos o resultado logo no primeiro tempo. O torcedor do Palmeiras não precisou se conter em nada. Aproveitou para comemorar o dia em que seu time humilhou o arquirrival.